Salve torcedores do Cruzeiro, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nada que postamos por aqui todos os dias. Agora vamos à notícia. Detalhe separou um anúncio de Paulo Pelaipe pelo Cruzeiro. O executivo, ex-dirigente do Flamengo e Grêmio viria para o cargo de gerente de futebol, ocupando o cargo de Paulo Altuori, oficialmente diretor técnico, que deixou o clube no último domingo dia 28, após a partida contra o Vitória, vencida pela Raposa por 3 a 1. O Cruzeiro ainda não oficializou o acerto. Pelaipe estava no comando do futebol do Botafogo de Ribeirão Preto, São Paulo, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. O dirigente já comunicou ao clube do interior paulista seu desligamento. Pelaipe chegou ao Botafogo no início de 2021 e teve como marca no clube paulista a troca de técnicos. Foram nove trocas de treinadores no período em que o dirigente esteve no cargo. Hoje o Botafogo é comandado pelo português Paulo Gomes. Pelaipe tem passagem por Grêmio, entre 2001 e 2012, e por Flamengo, em duas oportunidades. Nos anos de 2013 e 2014 e no brilhante ano rubro-negro de 2019. O dirigente ainda acumula passagens por Vasco, Coritiba e São Caetano. Deixe seu like e até a próxima!